Salve, salve pessoal! Que bom que você está aqui novamente com a gente Ficamos um tempo aqui sem gravar, agora voltamos né Heloísa? Tudo bem Heloísa? Tudo bem! Que bom que estamos aqui para estudar agora essa lição E nessa lição que se intitula Rebelião e Redenção O título da lição dessa semana, da nossa lição 12, como já mencionei É a Igreja Militante E o texto-chave dessa semana é Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo Apocalipse 3, 20 O objetivo né Heloísa, dessa semana Primeiro, conhecer, avaliação e encorajamento Você não está sozinho na luta contra o mal Segundo, sentir Cristo se oferece para estar conosco em nossas batalhas contra Satanás Terceiro, fazer Aceitar a crítica construtiva feita com amor Aqui eu vejo uma dificuldade né Porque nem sempre a crítica é feita com amor né Geralmente a crítica não é feita com amor Mas nós devemos, antes de ficarmos ofendidos com a crítica Ver se ela tem cabimento ou não A gente tem que aprender também a reconhecer os nossos erros E tentar fazer com que as críticas nos ajudem a crescer Então vamos adiante né Então a verdade central é Um fato que se destaca é que Jesus personaliza a maneira de lidar com a igreja Todas elas tem diferentes necessidades e ele satisfaz cada uma delas Embora nos consideremos a última dessas igrejas Ficará claro que Por mais diferentes que sejam as circunstâncias Em muitos aspectos Enfrentamos os mesmos desafios Que as igrejas enfrentam E enfrentaram ao longo do século É, na verdade Todas as características demonstradas durante a história da igreja Durante essa passagem das sete igrejas Se nós formos buscar hoje em dia Acharemos várias características Mas a principal característica, a mais predominante de hoje em dia Não se pode negar que é a igreja de Laodiceia Então vamos passar então a lição de domingo Que na lição de domingo aqui a gente estudou a igreja de Éfaso O que diz lá, Heloísa, em Apocalipse 2.1 Que diz que Jesus foi retratado Segurando as sete estrelas E andando no meio dos cucandeiros Apocalipse 2.1 diz assim Ao anjo da igreja de Éfaso Escreva o seguinte Esta é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na mão direita E que anda no meio dos sete candelabros de ouro Aqui está retratando Jesus, não é? Jesus com as estrelas na mão direita Andando no meio dos sete candelabros de ouro Representando aqui os candelabros das igrejas, né? No seu povo Esses símbolos indicam realidades significativas Primeiro, os candelabros são as igrejas Segundo, as sete estrelas são os anjos que têm a tarefa de cuidar das igrejas Jesus tem pleno conhecimento de seus pontos fortes Ele os elogia por suas atividades Paciente perseverança E pelo fato de não tolerarem em seu meio os falsos mestres Pontos fracos Abandonam do seu primeiro amor Então passamos aqui a lição de segunda-feira Que vamos estudar a igreja de Esmirna e Pérgamo A igreja de Esmirna era conhecida por seu trabalho árduo Da mesma forma, os membros de Pérgamo Pareciam se apegar à sua fé Ambas foram advertidas a respeito dos tempos difíceis que estavam pela frente Incluindo a prisão e talvez até a morte de cristãos Aparentemente, seus membros estavam tolerando em seu meio Pessoas que sustentam a doutrina de Balaão E a doutrina dos Nicolaitas Jesus advertiu à igreja De que se sua heresia continuasse Contudo, mesmo em meio a essas advertências Jesus oferece grande encorajamento a essas duas igrejas Passamos então à terça Que trata sobre as igrejas de Tiatira e Sardes O discurso de Jesus às igrejas de Tiatira e Sardes Revela um tempo cada vez mais difícil E complicado para o povo de Deus A descrição dessas duas igrejas é de profunda preocupação Pelo que a gente tem visto aqui, né, Heloisa Todas as igrejas tiveram em todas as épocas aqui Tratando das igrejas que estamos estudando aqui Tiveram tempos difíceis, né Os povos foram provados dentro das suas Dentro dos seus costumes da sua época, né Sim, todas as igrejas Sempre tiveram pontos fortes e pontos fracos Todas tinham passagens em que Jesus as elogia E passagens que Jesus as repreendia Agora nós vamos ver na última igreja Que é a Laodiceia Uma situação um pouco diferente Vamos aguardar para quando chegar lá Continuando então aqui na igreja de Tiatira e Sardes Apesar de todas essas questões Jesus encorajou as igrejas Ele reconheceu em Tiatira Que não conheceram as coisas profundas de Satanás E os encorajou Conservai o que tendes Até que eu venha Como diz lá em Apocalipsis 2 Versos 24 e 25 Havia também umas poucas pessoas de Sardes Que não contaminaram suas vestiduras Como diz em Apocalipsis 3, 4 A esses fiéis Jesus prometeu uma benção especial Aqui está dizendo Que eu entendi bem, Eloisa Tinham algumas pessoas que não tinham conhecimento total do mal E aqui diz até que não tinham contaminado as suas vestiduras É, tanto na igreja de Tiatira como de Sardes Havia cristãos verdadeiros Cristãos que lavaram suas vestiduras no sangue de Jesus Então estavam numa situação de não se contaminarem mais Com os pecados e as coisas profundas de Satanás Como diz a passagem Sim Passamos então a quarta-feira E aqui a gente vai à igreja de Filadélfia A igreja foi elogiada por guardar a palavra de Cristo E por não negar seu nome Embora sua força parecesse estar debilitada A igreja foi elogiada por guardar a palavra de Cristo E por não negar seu nome Embora sua força parecesse estar bem debilitada O que diz ali em Apocalipsis 3, verso 8 Sobre a igreja de Filadélfia Eu sei o que vocês estão fazendo Sei que tem pouca força Vocês têm seguido os meus ensinamentos E têm sido fiéis a mim Eu abri diante de vocês uma porta Que ninguém pode fechar Alguma das igrejas anteriores Lutaram com aqueles que estavam ensinando erros E causando problemas Filadélfia parece ser aquela Que finalmente livra a igreja dessa fonte de males Essa é a primeira igreja em relação A qual Jesus não destacou especificamente Nenhum aspecto falho No qual ela precisasse melhorar Sua fé e sua cooperação com Deus Foram notadas e apreciadas pelo Salvador Apesar de sua pouca força Então passamos aqui a quinta Que vamos estudar sobre a igreja de Laodiceia Laodiceia também recebeu algumas descrições de Jesus O amém, a testemunha fiel e verdadeira E o princípio da criação de Deus Vejamos ali o que diz em Apocalipsis 3,14 Sobre Laodiceia Ao anjo da igreja de Laodiceia Escrevo o seguinte Esta é a mensagem do amém Da testemunha fiel e verdadeira Daquele por meio De quem Deus criou todas as coisas Após os primeiros versos Podemos dizerem que Jesus é E torna-se necessário esclarecer Quem é, na realidade, essa igreja Em outras palavras Só podemos nos conhecer Se primeiro conhecermos a Deus Jesus exortou a dar-nos os passos necessários Para que tenham a clareza de visão Essencial para que vejam as coisas como são E para que sejam transformadas Conforme a sua necessidade de mudança É interessante o que está falando aqui Sobre nós, né A igreja de Laodiceia é a nossa época A nossa igreja E conforme a gente vê Não tivemos nenhum elogio Só tivemos correções É interessante que essas correções São para o nosso bem, né Para que a gente aprenda a ver Ver com clareza Para corrigir o erro É interessante traçar Através das sete igrejas O fenômeno crescente Do esfriamento do povo de Deus E seu afastamento dele Não há dúvida de que Ao examinar a história dessas igrejas Podemos ver o grande conflito manifestado e expresso Assim continuará até a segunda vinda de Jesus Então vamos passar aqui a conclusão Não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa Sobre a igreja de Laodiceia É, a igreja de Laodiceia Ela tem como seu maior problema O afastamento de Jesus Você seguir Jesus Não é seguir Jesus de longe Como Pedro seguiu Jesus de longe Quando ele estava no caminho Do colgo Da crucificação Mas não adianta seguir Jesus de longe Nós temos que estar sempre de perto Perto dele Sempre junto dele Porque senão Não vai adiantar nada Nós seguirmos a Jesus Do jeito que nós estamos Seguindo a Jesus Ele nos diz Que não somos Frios nem quentes Nós somos mornos É interessante essa relação que tu falou Porque Assim Jesus O Avisou Assim como na igreja De Laodiceia Ele está nos avisando Exatamente Ele está querendo Abrir os nossos olhos Para a nossa condição De seguir Jesus de longe E muitas pessoas que estão seguindo de longe Dizem Não Eu estou Eu estou bem Eu sou um cristão Que sigo as leis de Deus E na hora que ele for provado Vai negar Como Como Pedro negou Como Pedro negou Exatamente Então temos que 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 seguir Jesus de perto Tocá-lo E receber O toque Dele Exatamente Nós estamos prestes A recebermos novamente Jesus Ele virá E não está longe Dele voltar E se nós não estivermos Andando Ao lado de Jesus Nós vamos cair Porque teremos várias Contrafações Da verdade Inclusive o próprio Satanás Perfigurando a volta de Jesus E se você não estiver firme Ao lado dele Você vai ser enganado Nós vemos ali também Na parábola das dez virgens Aquilo ali É justamente A imagem Da louticeia De hoje Todas elas Representam O povo Que está dentro Da igreja Uns Estão armazenando O Espírito Santo Outros Simplesmente Estão dentro Da igreja E é isso Que Jesus Quer Que a gente Veja Em que lado Nós estamos Entre as prudentes Ou entre as Que ficaram De fora No casamento Das bodas do cordeiro Então Passamos aqui A um texto De Elen White Que escreveu Visto que a lei divina É tão sagrada Como o próprio Deus Unicamente Ser igual a Deus Poderia Fazer Expiação Por sua transgressão Ninguém A não ser Cristo Poderia redimir Da maldição Da lei O homem Caído E levá-lo Novamente A harmonia Com o céu É uma questão De simples lógica A lei de Deus É tão sagrada Quanto Deus Portanto Somente um ser Tão sagrado Quanto Deus Poderia fazer Expiação Para transgressão Da lei Bom Quero agradecer Aqui a Heloísa Que estudou a lição Com a gente Aqui É sempre um prazer Agradecemos Também A você Que você Está convidado A estar conosco Numa próxima oportunidade Muito obrigado Heloísa Obrigado Muito obrigado A todos E tenham um excelente Sábado Ao lado de Deus Tchau 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 Tchau